Fala galera, boxezinho aqui pra vocês, ó, dois SSD da X-Ray Disc, né, de 128GB, está um preço muito bacana, tá rapaziada, nem precisa de nada pra abrir não, aí, eles são na faixa de R$ 36,00 cada um, né, na promoção de bônus do novo usuário, então você tem que estar inscrito no canal e também entrem lá no canal de promoções do Telegram pra vocês aproveitarem essas promoções, tá, tá aí, ó, X-Ray Disc, ó, todo lacradinho, tá aí, ó, 128GB, azul, né, vou abrir ele aqui, né, aí, prontinho, você pode ver ele vem muito bem embalado, né, e tá aí, ó, esse SSD é muito bonito, aí, ó, 128GB, tá, não é plástico, tá, pessoal, ó, pode ver, não é plástico, então, a espação de calor dele é muito bacana, né, e vou colocar ele na máquina pra ver se tá funcionando certinho, né, e é isso, pessoal, não vou abrir o outro, né, vou abrir só um só, até porque esses aqui são pra revenda, né, então eu vou só testar ele na máquina ali, mas esses dois são pra revenda, né, que eu já tenho aqui, né, nas minhas máquinas, então eu peguei porque tá num preço muito bom, né, você consegue tirar um dinheirinho aí, tá, também eu vou deixar o link na descrição, tá, pra quem quiser tá adquirindo, você consegue aplicar cupons de novos usuários e tá pegando com preço bacana também, tá, então eu vou deixar o link dele e link de cupons de novo usuário, aí você tem que criar uma nova conta e essa conta nunca tem, é, no caso, você nunca pode ter comprado nada nessa conta, beleza, então eu vou lá pro PC pra tá testando ele, beleza, já volto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.